Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok, bueno, muchas gracias por estar acá, de verdad, que lo apreciamos mucho, todos y todas. Esta es la clase abierta del proceso de voz-out de... Bien, quiero decir que es una clase abierta importante para todos nosotros. Pero para mí no es especialmente porque les quiero confiar en este momento, que ha sido el proceso de voz en el que yo más he aprendido en toda mi historia con la clase de voz. Y por eso no me canso de agradecer este proceso. Lo que van a ver a continuación es la última parte de nuestra clase de contenidos, que va de la siguiente manera. Empezamos a hacer un pre-calentamiento, como lo recuerdan los que hablamos que han tomado esta clase. Empieza con unos tóricos que buscan disponer el cuerpo con lo aeróbico y conectarlo con la presencia que aquí en este entrenamiento la llamamos tierra. Entonces cada vez que escuchen tierra, no estoy hablando de otra cosa que conectarnos con su presencia escénica, su presencia en el espacio escénico. Luego de eso empezamos con los ejercicios de articulación y respiración. Y luego de eso hacemos un pequeño... yo creo que vamos a hacer una suertadita de voz con una tonación de canto más tranquila. Y después viene el grueso, que son los cantos a mí mismo y a mí mismo. Generalmente este proceso tiene algo que es autorretrato vocal. Porque la pregunta del primer semestre para los estudiantes es, ¿tú de dónde vienes y de qué estás atravesado? Tanto en tu voz como en tu cuerpo. Es la primera cosa importante del programa, que el estudiante reconozca con qué viene para enfrentar, para llevar a cabo este proceso de formación. Eso tiene que ver con preguntas de tipo cultural, político, social, económico y sin duda emocional. Siempre. Bien, pues eso no es lo que van a ver. No hicimos autorretratos locales, porque el proceso fue muy particular. Y el mismo proceso nos llevó a una gigante pregunta por el auto-curidad, por el auto-valor. Y este es uno de los puntos propios aquí presentes, de los que yo más he aprendido de este proceso, en el que voy a empezar a insistir vehementemente en la incertidumbre. En procesos de auto-cuidado. En preguntas para los estudiantes de auto-valor. Porque si nos está pasando algo en la situación de este país y de este mundo como está, es que está muy difícil conectar el amor propio. Y yo estoy convencida y comparto esta reflexión con ustedes, con esa información, que es el camino más grande de transformación para este mundo como está en el mundo. Entonces, por eso, los ejercicios son cantos a mí mismo y a mí mismo. Los van a ver en grupos de adiós. Y luego, los ensambles que logramos construir hasta este momento, para hacer nuestro cierre, porque ustedes no lo crean, están en un ritual de cierre para todos aquí presentes. De un proceso que nos transformó a todos y a todas. Sin duda, de pequeña escala o en grande escala, a todos nos transformó. Y queremos compartirlo en este momento, ¿no? Vuelvo a decir, buen viaje. Vuelvo a decirles gracias. Y vamos a arrancar. Yo creo que, bueno, ya me voy a jugar con esto. Bien. Muy bien. Entonces, última vez para fijar la paralela, los pies en la tierra. Y vamos a empezar entonces a hacer el balanceo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Ahí. Ubicando y conectando la tierra. Con los pies. Recuerden que es el piso férmico, sin duda, de que está haciendo este movimiento. Está. Está. Y vamos a acelerar la velocidad. Tu, 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 tu. Y ya están listos para entrar. Ahí en el puesto, sin moverse. Así es lo que es. ¿Listos? Ya. Es como el movimiento aquí, ustedes. ¿Qué es? Y voy arriba, y más arriba, y paralela, y vengan los brazos. Esto. Y ahí, empujo la tierra con los pies, empujo la tierra con los pies. Empujo, 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 cielo y pie. Y me voy arriba, y me voy arriba, y me voy sacando. Y me voy arriba, aquí lo vamos a tener que estar. Y ya harus. Y repito. Y ya está. Y ya está. ¡Vale, ya está muy bien! ¡Eso! para aumentar o espaço com o meu corpo possibilidade de fugir. Também aproveito para perceber os velhos amigos que nos vinham a ver. Eu os posso perceber sem ficar em foco em eles. Eu tenho consciência de que eles estão aqui. Eu posso perceber uma linha de um grupo de gente muito bella. Há duas pessoas fazendo registro também muito bella. Háganlas presentes no espaço. Vão a trabalhar para eles e para eles, ofreciendo o processo. Estou empurro a terra com os meus pés, empurro, empurro, suelo. Contraigo o piso pélvico, contraigo o piso pélvico, contraigo e suelo. Contraigo o piso pélvico, contraigo, contraigo e desde aí caemos. Estou empurro a terra com os meus pés, empurro a terra com os meus pés, empurro forte, 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 calento. E seguimos. Estou empurro a terra com os meus pés, empurro, empurro e desde aí caemos. Estou empurro a terra com os meus pés, empurro, 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 empurro. Empurro a terra com os meus pés, empurro. Empurro a terra com os meus pés, empurro, 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 empurro forte, 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 e dai caem e inferno. Muito bem. Llamo à terra. Llamo à terra. Llamo à terra. Estou. Empujo à terra com os pés. Empujo à terra com os pés. Empujo. Suelte os braços. Aumenta o espaço. Recuerda que o espaço é minha responsabilidade. Llamo à terra. Llamo à terra. Espira fraco. Esto empujo à terra com os pés. Empujo à terra com os pés. Empujo, empujo, empujo. E aí subo e vai. Dinâmico. Isso. Isso. Empurra a terra com os pés. Empurra a terra com os pés. Sube e abaixo. Talão canal. Desde o piso pérdico. Retiro. Conecte a mirada com o piso pérdico. Mirada com o piso pérdico. Vou em esta conexão. Cerca dos braços. Cuidado. Atenções innecesárias com os braços. Abre seus olhos presentes. E agora. Isso. Empurra a terra com os pés. Empurra, 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 empurra. Estamos sentados. Como está mi respiración en este neutro? Como está mi respiración en este neutro? Conciencia de mi respiración en este neutro. Principio como flechas. Recuerden. Primero. Neutro. Segunda. Neutro. Tercera. Vou em cima das piernas. Bajas, abdominal, abdominal. Solten os braços, solten os hombros. Neutro. Segunda. Neutro. Primera. Neutro. Segunda. Neutro. Tercera. Como flechas. Cuarta. Cuarta. Como flechas. Quinta. Neutro. Segunda. Neutro. Primera. Neutro. Talón anal. Eso. Arriba los talones. Arriba sus talones. Cayendo. Talón analga. Cayendo. Tercera. Listo. Empuja. 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 Sube y va. Miradas. Recuerden la mirada de este código. No. Bien. Talón analga. Bien. Muy bien. Muy bien. Ponga despacio. Recuerden a los amigos que están bien. Son parte del espacio. Recuerden. Listo. Empuja la tierra con mis pies. Empuja la tierra con mis pies. Empuja el cielo con el techo de la boca. Dilaco las ventanas de la nariz. Tomo el aire en un mollero. Vibración. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Escucha. Muy bien. Empuja la tierra con mis pies. Empuja, 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 empuja. Empuja el cielo con el techo de mi boca. Catedral. Tomo el aire en un mollero. Vibración. Depende del sentido. Paso. 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 Salido. ¿Cómo está mi respiración? Me lo pregunto y me lo respondo con mirada interior. Empuja la tierra con mis pies. Fuerte. Presente. Empuja el cielo con el techo de la boca. Dilaco las ventanas de la nariz. Tomo el aire a pulmón lleno. Vibración. Detengo el sonido. Paso. Saliva. Calle. Esto. Empuja la tierra con mis pies. Empuja el cielo con el techo de la boca. Tomo el aire a pulmón lleno. Vibración. Detengo el sonido. Paso. Saliva. Reviso que no tengo tensiones al lado de la boca. Conciencia sobre las tensiones al lado de la boca. Empuja la tierra con mis pies. Empuja el cielo con el techo de la boca. Tomo el aire a pulmón lleno. Vibración. Detengo el sonido. Paso. Saliva. Entran códigos sin detener la vibración. Sin detener la vibración. ¿Se haría de códigos? ¿Listos? Empuja la tierra con los pies. Empuja el cielo con el techo de la boca. Tomo el aire a pulmón lleno. Vibración. Prставля . Pregucha. Pregucha. Tchau, tchau. Já o tempo. Sube, guapa. Já o danado. E atento. Estou de sonido. Estou de movimento. Paso saliva e reviso. Como estão os pliegues vocais com a saliva? A saliva me dá a informação. Como estão os pliegues vocais com a saliva? Paso saliva. Muito bem. Como está a minha respiração? Suelto passar que com o público, como a saliva não exclui igual. Se está passando isso, movem a língua. Movem a língua. Movem a língua. A boca tem que secar quando tem a mirada externa. Isso. Empuja a terra com os pés. Empuja o cedo com o techo da boca. Com o ar, com o pulmão cheiro. Vibração. E atento o sonido. Paso saliva. Empuja a terra com os pés. E desde aí, estando sentados. Respira. Alemna. Abre. Abre com a vibração. Listo. Como você fez. Terceira. Catedral no techo da boca. Toma o ar, com o pulmão cheiro. Vibração. Neutro. Tercera. Segunda. Catedral no techo da boca. Toma o ar, com o pulmão cheiro. Vibração. Neutro. Catedral no techo da boca. Primera. Segunda. Tercera. Neutro. Cuarta. Catedral no techo da boca. Toma o ar, com o pulmão cheiro. Agárrense do foco para não sucumbir. Vibração. Boca. Neutro. Catedral no techo da boca. Toma o ar, com o pulmão cheiro. Vibração. Simplão. Neutro. Calor na alga. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Arriba os calores. Arriba. Esto. Empuja a terra com os pés. Empuja, empuja. Empuja. Ese é aí. Vou a cuquillas. Bajo. Vou a cuquillas. Pongo as mãos sobre a madeira. Miro a madeira. Recuerda a linha de aguardar a espalda. E replico. Para empezar, articulação. Catedral no techo. Catedral no techo. Catedral. A gente vai para a saliva, dilapar nas ventanas da nariz, pôs o labial com o mongeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Este é o canto a mimíza. Eu gostaria de ver o canto a mimíza. Eu gostaria de ver o canto a mimíza. Eu gostaria de ver o canto a mimíza? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 17 de maio Me regalé, pero não merece Eu, por mim, iria a todos Por vermelho feliz Eu, por mim, iria a tocar todos Juntos alemã Eu iria, eu iria a oi Sabes o que quero dizer? Eu iria a oiia Eu iria a oiia Eu simplesmente posso dizer Que é o mais bonito que he visto Em toda minha vida E sei que nunca te lhe disse E me dá medo de confesar Pero antes, quero estarte O- O- A- V- V e Sou melhor O 19 mal馬 Você vê uns sonhos'mans assim J- F- 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 F inherently Ah, 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 ah! Ah! Amém. 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 Vendido de macho, me regalé volver a cantar, eh? La, 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 la Chic так que eu tenho acabado de partir jeron que eu tenho acabado de partir tej언ica que eu tenho... a Hail Mary jogue meu es sochão que compartilhe junto de minha hija O que é isso? O que é isso? Não posso! Sim, não posso! 18 de maio, me regalo uma troca de chocolate Vamos lá. 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 a parte favorita do jogo e para o personal, a parte favorita do jogo, um canto que começasse por eu, primeiro tínhamos que fazer um exercício, o exercício era o que um iria por a pessoa que mais quer a vida, que mais importa em todos, que iria a você, eu por ti iria tal coisa, é uma frase inicial, depois transformamos em eu por mim, essa mesma coisa que iria por a pessoa que mais queremos no mundo, iria por nós mesmos. E por isso, eu quero exaltar que antes de todo este processo, eu quero exaltar que antes de todo este processo, que fez parte dessa partícula e foi o fato de encontrarnos a nós mesmos, de saber que queríamos e foi quando fizemos todo o processo com o de Boa e todo este encontro que de espiritualidade fizemos para chegar a encontrar que era o que queríamos e buscar neste processo. Eu acho que isso vale descartá-lo porque, independente de que que não se tenha visto, fiz parte dele. Eu acho um acalma. E nos casos aqui mesmo estão inspirados em um boema de Boa e o que se chama o cantor ali mesmo que arranja com os versos que nos interessavam e que eu se os plantei que eram, eu me canto e me celebro e me canto. Assim que isso se forma, que se me querem publicar para a segunda... Alguna outra pergunta? Tú, no, e eu não posso estar. Não, não. Sim, obrigada, por favor. Esta uma companhia que não gostaram, para que sou no interesse, que se lhe surgiu em um lunes, em sua escena de casa de verdade. Senhora... O que não são as perguntas que eu escrevi ao meu chiquito, porque eu quero compartilhar. O alma da voz. Durante este processo aprendido que a voz tem espírito e que ela é o coração de nossa alma, ela que dá vida e bombea energia, cheia a cada telha com um sentimento. Obrigado. E amamos. Obrigado. 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 Queria fazer alguma pergunta? Alguém mais algo único? Chicas, chicos? Obrigado. Esse é o de quem sou, né? O que é o que é isso? O que é isso? Quem sou, né? Quem sou, né? Quem sou, né? É muito difícil encontrar, mas sim um passo grande, claro, porque não é fácil mostrar ao público ou ao seu companheiro quem sou, em suas debilidades importantes, eu acho que esse foi um trabalho muito interessante porque inclusive nossas debilidades em público elas mostramam, sim, elas mostramam para que elas somos. Eu acho que sim, elas funcionam também porque no início, quando estudou a Vuelta do Programa sabíamos que era um homenagem, a muitos nos costou sacar o lado positivo, ver que amamos de nós, foi um super complexo, inclusive o de Marisa, todos os projetos que nós temos um incomodidade no tema, então eu acho que todo esse processo nos ajudou para sacar essas tomas positivas que quase nunca fazemos com nós, e foi bem interessante mesmo. Eu acho que é um processo, para poder crescer, para poder crescer altos de amor, e creer que isso foi uma classe de gozo, de luz, de nenoratérico, um processo de verdade como aprendimos, seu nome. Eu acho que, em seu nome, você sempre está disposto a falar de alguém, ou o que não, mas não, não, porque não é essa coisa, então, a gente sabe que se deus olvidou, porque o que se deus olvidados realmente eram, eram uns regais e uns costava, então Eu quero me recomendar o que disse Angie, e também entender que nós estamos em constante E esse processo nos deu uma guia de que nos estemos encontrando, porque às vezes mudamos e não nos damos conta de ele, mas digamos que esse processo nos fez dar conta de um caminho em que se em algum momento nos perdemos a nós mesmos, nos podemos voltar a encontrar em esse constante. Para devemos ter perdido. Igual também é bonito encontrar se perdido, porque isso faz que realmente puedas chegar a você mesmo, se tu não te perdes, às vezes não podes chegar a você mesmo. Obrigado. 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 saquemosla, prolonguemos, metámosla. Isso, digamos, é uma dificuldade, porque se perde, digamos, de todo o processo. Se você não se embolata em esses detalhes, então, de alguma maneira, pode deixar de lado também o importante, que é a parte técnica. Isso, por um lado. E por outro, eu acho que foi fundamental a imaginação, porque tem que imaginar, em todo o que tem que imaginar. Então, por exemplo, na parte da comida, o último era comérsela. E tocava 20 minutos e está mirando, e vê que queria comer a comida. Mirando que, ou seja, eu tenho uma hambúrguesa em frente, um tamal, e que me dizem? Então, era como, que me pode dizer minha hambúrguesa, que me pode dizer minha tamal. Era super estranho, mas por isso digo que também faz parte da imaginação. E eu acho que como artistas somos criadores, e temos que imaginar. Então, a mim, até isso, me serviu para fazer o processo. Eu acho que o processo serviu com a reivindicar os seus livros. Então, esse foi um que eu disse que era um ponto. Eu me dou muita risa, vou ser sincero, eu dou muita risa, e faz muitas coisas mal. E nesse processo aprendi que não me tenho muito cuidado, e por isso, porque realmente sou um java. E está bem. E isso é um... E está bem, e é uma ciência, e pode funcionar para criar. Então, como uma parte de tudo o que não sabe fazer para fazer algo. E para começar a criar coisas em outros. E com outros. Digamos, eu não sei se você tem, mas eu não sei se você tem, mas eu não sei se você tem, mas eu não sei se você tem. Eu vou falar sobre essa frase, eu sei que como todos. O que importa não é a catástrofe como tal, mas o que é a catástrofe. Então, digamos, esses trabalhos são brutais para chegar a um encontro, que não somos insignificantes nesse mundo, que não somos pessoas que estão se encontrando de caminho. Contexto, outras coisas, sim, é um sabato colorado, em um caso, todos os anadios, e para quem não tenha ido, é uma das pessoas que não se mostram antes, é o futuro dos tragueros. Recomendadíssima, é um sabato colorado. E é graças. É graças. É graças. Um dos objetivos principais do primeiro semestre é o trabalho em equipe, e acho que a gente vai conhecer. Não, não, não. Mas, digamos, nós, desde a parte da atuação, esse foi um dos objetivos, mas, digamos, esse trabalho é conhecermos a nós mesmos, apoiou esse trabalho de atuação, que era o trabalho em equipe, porque é conhecermos a nós mesmos e mostrarle ao outro, nós estamos conhecendo entre todos e geramos um eu como grupo, como equipe, e isso foi fundamental, e a pesar de que faz falta por trabalhar, faz falta cinco anos por trabalhar, faz falta toda uma vida de trabalho com equipe, eu, desde a minha perspectiva, acho que temos aprendido a trabalhar em isso, e isso foi evidenciado, e eu quero que cada um mesmo se evidenciou. É uma vida, é uma vida que a vida está muito bem treinada, não lhes vai dar tanto de trabalho, toda a prática polígora, e a vida... Você tem uma broma e muito curiosidade de comunicar, porque quando chegamos com a estacionar, no ver o espaço, não se miram, não se miram nos olhos, mas estão comunicando. Nós sentimos. Nós sentimos. Nós sentimos. Você sente. Você tá aqui no meu coração! Eu não sei se a animação e não pode estar aqui. É que eu me movo. Isso foi realizado. Isso foi realizado. Porque... Porque eu acho que toda a cidade era... E... É que aqui passamos. Nós estamos de ali porque todos decíamos... Conocer-nos por a voz Não, isso que ia fazer E sim, conhecemos o lado bonito O lado feo O lado frágil E passamos isso com a palavra E uma pessoa atrás nos dizia Que não me lembra! E nos engaçava Então nos dizia que Não nos pegasse Não! Não, não, não! Não, não, não Não, é golpe meu mental Mas foi organizada Então nós mesmos O que ocorre passam Os semiambens, nós mesmos E�j endings Outra prática De sexta Sentindo que mirabas aos lados e está aí a estatua e não dizia que a propriedade tem razão um enviante na lista de palímetros e, em cambio, era um ser humano mirá-se lá e se tornou nervioso, mirá-se lá para que tenha confiança e deixá-se de confiança e o máximo que é uma visita é a parte da unidade que pensa que tem alrededor atrás, adelante em parte, é o que dizia paciente não nos distingue para o ciente já nos chocamos bem tudo claro, e se nos siguen entrenando isso se pode levar a um nível não se imaginam, de comunicación que les vai servir muito toda a cena, todo o hecho de verdade é um inventário mas os anos dois querem se nos botar um e se nos botar um e se a chiquita o público não é? Acho que vocês são perguntas! Como vocês estão... Bom, na minha vida é franqueável... Chegan, não se sentou por... É franqueável, já não sei... Não, mas um nível muito duro tem um pouco firme... Demasiado, tanto assim que... Naquela semana a professora me disse mantém um pouco firme, se não perde a classe de voz, porque me quedava muito duro! Muito, muito complicado... E eu acho que esse foi um fator que me serviu muito... Sim, sim, não é a moestra. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Obrigada por aprender, o processo, porque foi um processo inicial e eu sinto que por sempre eu não vou pensar como maestra no futuro, e não é fácil. Eu sou muito útil para nós, e nós temos que precisarmos um pouco mais frente ao maestro, frente a quem se forme, a quem vende, assim, a tantos estudiantes para ensinar. Então, eu sigo agora mostrando esse lado, que empecemos a sensibilizarnos, a compreender, e a compartir o que não nos faz bem, ou o que realmente não compreendemos, ou o que não nos gusta, de uma forma amável e amorosa. Então, partindo até aí, quero agradecer a professora, porque é feliz. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado.